A discriminação da pessoa com deficiência psicossocial continua a ser um problema no país. Como forma de contrariar esta situação, organizações que trabalham em prol desta camada social juntaram-se para discutir melhores estratégias de inclusão social. Faz tanto da inclusão das pessoas com deficiência, no papel, na boca, quando são órgãos de informação que aparecem, parece que está-se a fazer alguma coisa útil, mas na prática nós não estamos a ver nada, estamos a ver cada plano, cada política, cada estratégia que anualmente está, de 5 em 5 anos estão aparecendo, mas aquilo que são atividades concretas, nós não estamos a ver, porque são muitos problemas que estamos a encontrar no terreno. As nossas atividades são feitas nas comunidades, felizmente tem aderido só. O que nós queremos, nós começamos as nossas atividades, conforme disse o nosso presidente, desde 2016, no projeto que nós estávamos a fazer da Ocisa, então fizemos advogacia nas comunidades e até então estamos a fazer outro trabalho com a ajuda da Embaixada Francesa. Na ocasião, Cantão Ponja, presidente do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, lamentou o fato de muitas vezes as pessoas com deficiência psicossocial serem internadas sem o devido diagnóstico, o que constitui perigo para a sua vida. As pessoas com deficiência psicossocial serem sujeitas a medicamentos excessivos ou serem internadas forçadamente, isso está a acontecer, mas existe já uma estratégia, um plano de ação e a convenção, eu acho que essas práticas devem reduzir e devia haver mais sensibilização, a mais coordenação das ações e envolver o próprio FAMOD, as próprias exceções para a implementação dessas atividades. Uma das ações imediatas é a capacitação das pessoas com deficiência sobre assuntos relacionados com seus direitos e deveres. Esta formação inicial é mesmo voltada para os profissionais que estão a nível dos cuidados primários, ou seja, a nível distrital e depois na própria comunidade, a começar pelo agente polivalente alimentar, tendo em conta exatamente aquilo que disse, a dificuldade de acesso que as pessoas têm, principalmente quando estão na periferia e a escassez de recursos humanos especializados. As áreas prioritárias já foram identificadas. Educação, saúde e emprego são algumas delas. É difícil alcançarmos os nossos objetivos sozinhos. Mas com a experiência da Muzam, que conhece muito bem a área, identificamos os beneficiários que devem trabalhar com ação social e saúde. Além das associações representativas de pessoas com deficiência, estiveram no encontro o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Liga dos Direitos Humanos e Médicos. E aí